A UNICEF apoiou o Ministério da Educação, Juventude e Desporto com 155 tablets e artigos de higiene. A UNICEF entregou esta sexta-feira vários artigos de higiene e 155 tablets ao Ministério da Educação. A ajuda é para facilitar os estudantes que vivem em áreas de maior risco. Os materiais vão ser distribuídos por todas as escolas no país. Já os tablets destinam-se ao InfoDeep para facilitar os professores na formação contínua, que é atualmente realizada via online devido à crise sanitária. Agradecemos o apoio do nosso parceiro UNICEF. Lembro-me, durante a Covid-19, a UNICEF forneceu muitos materiais ao Ministério da Educação para facilitar os estudantes de pré-escolar e do ensino básico no país. Por isso, espero que, através da nossa cooperação, possa contribuir para a melhoria do setor educativo em Timor-Leste. Recorde-se que o organismo contou com a doação de Global Partners for Education no valor de 3,5 milhões de dólares americanos. Dulcia Tilman, Jerozuna Reportagem.